Bem, aqui é o The World Panel, como tem o comportamento de compra das famílias brasileiras que a gente vem acompanhando, o que vem acontecendo com o consumo no Brasil, nos diversos setores de alimentos, bebidas, higiene, limpeza caseira, especificamente para a gente de entender profundamente que produtos entram nos lares brasileiros, ter essa parceria com grandes setores da indústria brasileira é super importante. O papel que a gente tem aqui junto com a BIMAP, que a gente vem fazendo um trabalho de parceria a longo prazo, é de estar trabalhando o que vem acontecendo especificamente com o setor de pães, massas, de escoltos, bolos prontos ao longo do tempo. Como é que a gente pode ajudar a entender as oportunidades que a gente tem no Brasil, junto com a associação, de potencializar e aproveitar os momentos que passam no Brasil e as grandes oportunidades que a gente tem. Então, é um trabalho que a gente tem esse overview, os principais indicadores que a gente vem acompanhando junto à associação, quais as categorias que vem se destacando e o que que, quando vinha caindo em momentos de crise, o porquê. E agora que a gente vê a retomada, onde é que vão estar as oportunidades para a gente estar continuando a crescer no Brasil.